O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se sua irmã e cantiga É só o dia de ser com você A vida de ser pra você Se não era mais uma coisa E não seria o amor Aquele que eu não vou tão ver A luz chegou barata O que quem deu pra você A luz chegou barata Quando a gente se escuta Fala com a lei não diz nada Quase nada Já me dizem de antes Valeu, final, não deu em nada Não sobrou nada E voltei pra minha nota O meu amor pra você Vou cantar com a minha nota O meu gosto de você E quem quer todas as notas É rival, sou nascidor Fica sempre sem nenhuma O meu gosto de você E quem quer todas as notas E quem quer todas as notas O samba tem de ser Que vale a pena Mas ninguém perde o tempo Se a alma não for pequena Quem sabe, samba mesmo Quem não sabe, ouviu refrão O samba ganha o mundo Quase uma revolução Samba, o samba, o samba, o verde Não morre do salão Se a alma não tem de ser Que vale a pena O samba, o samba, o samba, o samba O samba, o samba, o samba O samba, o samba, o samba A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL